E hoje vamos começar aqui, acabei de completar o tanque com etanol É, com etanol, o carro já estava começando a usar etanol, né, pra poder retirar essa gasolina toda E agora, completei, turma, olha lá, eu completei o tanque de etanol Vou zerar aqui, estava com 34km, vou zerar aqui Eu quero ver quanto que faz no etanol Já estava marcando aqui que eu já andei um pouquinho, 8,5km na cidade Bom, 8,5km na cidade, até que não está dos piores não Então quando chegar ali mais ou menos no meio tanque, ou quando chegar na reserva Vou ver se eu vou esperar chegar no meio ou na reserva, pra poder encher de novo Tá, pra gente ver aí se, né, se está valendo a pena aí no etanol, porque o preço está mais baixo Aqui ainda está caro, aqui eu paguei R$3,40, né, tem cidades aí que já está até R$2,00 ou até R$1,99 Aqui que está caro ainda, ô braba, aqui é sinistro Então vamos lá, eu vou mostrando pra vocês na medida que eu estiver usando E com certeza o meu percurso aqui vai ser quase, quase 100% cidade É isso aí, meus amigos, chegamos ali bem próximo do meio tanque E eu já rodei 253km Não quer dizer que eu vou rodar mais de 253km Porque normalmente quando ela está ali na metade, ela acaba descendo um pouco mais rápido De repente não é uma medição tão exata Bom, ali está marcando 8,7, né, só que como ali dá uma variada É uma média legal mesmo que eu estou fazendo aqui no etanol Ela está na faixa de 7,6, 7,7, tá? Esse é o que realmente eu estou fazendo A gente vai descobrir qual é a média bacana depois que eu completar o tanque novamente Pra chegar na reserva, eu vou completar Aí sim a gente vai ter um parâmetro mais correto Então ainda tem meio tanque pra rodar E quando chegar ali na reserva, a gente faz a nova medição e completa o tanque Isso aí, rapaziada, já está completando lá A gente vai acompanhar A gente vai acompanhar aqui o ponteirinho subindo Então eu deixei aqui bem na reserva Ele já estava enchendo o saco, estava pitando 417km Olha lá Vamos acompanhar aqui pra completar Vou pedir a notinha A gente faz um cálculo rápido aqui Vamos lá deixar ele completar aí Tô com o carro ligado, tá galera? O carro tá ligado Pra poder acompanhar a bomba ali Podia estar deixando também na minha charge, tá? Vamos lá 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 Show de bola Já acabou ali Vou pegar a notinha com ele lá Vamos ver quanto é que deu isso daí Então vamos lá Vou mostrar aqui a notinha Abasteci aqui Deu 52 litros Ponto 3 A 3,50 praticamente o etanol O preço está caro Não está legal não Então deu 183 reais 52 litros Eu andei 417.2 Fiz aqui uma colinha Então botei lá 417.2 dividido por 52.3 Então deu uma média de 7,97 km por litro Ou seja, praticamente 8 km por litro no etanol Está ruim? Não, não está ruim Porque na gasolina Na gasolina consegue fazer tranquilamente 10, 11 Então está dentro da média Esse motor aqui é razoável Economicamente falando Vamos dizer assim Então deu praticamente 8 Praticamente 8 km por litro no etanol Beleza? Então é isso aí Se você já gostou desse vídeo Vai deixando seu like Compartilhe com seus amigos E faça parte lá Da família do Instagram E Facebook Links na descrição Valeu Aquele abraço Tchau, tchau 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 Tchau